Ainda especial minha mãe, Dona Creuza Dona Creuza Dona Creuza Vem aqui rapidinho, rapidinho Só porque aqui ó, aqui ó, aqui ó, pega nós dois Vem virar pra casa, vem virar pra casa Fala que sou grande, mas pra ela pequenino Sou adulto, mas pra ela sou menino Quando olha pra mim seus olhos brilham Um amor feito de sonhos, alegria e esperança E sou junto dela, sou criança O mundo é muito mais bonito, sem pecado e sem perigo Ninguém no mundo vai gostar de mim Como ela gosta Depois de Jesus, é mamãe e papai que gostam sincero dos filhos Se eu estou errado certo, não me esporta Na alegria e na tristeza, ela está sempre comigo Na hora do prazer de dentro dela Mas na hora da tristeza, a saudade é meu abrigo Comigo ela não faz de sacrifícios Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito Acontece que ela é minha mãe E foi sempre assim Nessa música que eu regravei, eu decidi o volume 9 Mãe pedaço do céu Anselmo Cabral, cidi o volume 9 Pra por esse cidê que você vai encontrar E no meu show, eu sempre lembro Agora Mãe pedaço do céu Mãe pedaço do céu Mãe pedaço do céu Que me transformou em mulher Vamos aplaudir a aniversariante a minha mãe Bem forte, vamos aplaudir E mais uma vez, parabéns mamãe Te amo, te amo